Olá, Nassau Ranger! Tudo bem com vocês? Aconteceu na semana passada a Toy Fair em Nova York e nós tivemos muitas novidades envolvendo Power Rangers, novidades envolvendo Power Rangers e a Hasbro, muito brinquedo foi revelado, muita novidade e hoje aqui nós iremos comentar as principais declarações da nova detentora dos direitos de Power Rangers. Falando em novidades, Ana, nós lançamos recentemente um novo projeto aqui no Mega Power Brasil, que é o Centro de Comando. Explica para o pessoal o que é o Centro de Comando, o que é isso? É um site? É um novo canal? Explica aí. O Centro de Comando é o nosso novo podcast, é um lugar que a gente pode produzir mais conteúdo, um conteúdo maior, mais longo, pode bater um papo com vocês, tem uma interação maior, vocês podem mandar e-mails, cartas, tudo para a gente interagir melhor. É, o legal do podcast é que a gente tem esse espaço para explanar mais conteúdos, né? Exato. Então, se você gostou de um vídeo de Beast Morphers aqui no canal e você quer ver a gente falando mais de Beast Morphers, vai lá no podcast que sai toda segunda-feira em várias plataformas, incluindo Spotify e iTunes. Então, toda segunda-feira você pode sintonizar nas duas plataformas ou ir direto no site do Mega Power Brasil para escutar o podcast. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a nossa aba de podcast lá no site, você salva nos seus favoritos, para toda vez que sair o podcast você escutar e depois mandar o seu feedback para a gente. Então, a Hasbro comentou várias coisas na Toy Fair. A gente não vai falar sobre os brinquedos, porque nós fizemos várias matérias no site, mostrando cada detalhe, valores, quais foram os primeiros bonecos divulgados, tudo isso você vai encontrar lá no site do Mega Power Brasil que muita gente não conhece ainda. É engraçado porque manda mensagem no Instagram e aqui no canal Rafael, Ana, vocês viram que saíram esses bonecos de Power Rangers? Sim, a gente viu os bonecos e a gente posta lá no site que é o www.megapowerbrasil.com porque não tem condições de fazer vídeos rápidos de tudo que sai, né? É muita coisa que sai. A gente sempre tenta fazer um apanhado das coisas mais pontuais para trazer aqui no canal. E vamos para a primeira declaração da Hasbro. Ela falou que o maior desafio com Power Rangers agora, nessa nova era, é manter os fãs mais velhos, que somos nós, né? Acompanhando a franquia e cativar novos fãs para esses fãs novos se tornarem os fãs hardcore. O que você acha dessa declaração? Eu acho que eles estão certos. Eu acho que eles precisam respeitar e, assim, tratar com carinho, com respeito esses fãs que mantêm a franquia viva. A gente estava comentando sobre isso outro dia e é muito importante que a marca entenda que quem carrega a marca são os fãs que permaneceram. São os fãs que realmente gostam daquilo e que vão levar aquilo para a vida deles. A criança que assiste aquela temporada não tem garantia nenhuma de que ela vai ser fã daquela marca para sempre. Então, assim, aquele cara que já há 20 anos assiste sua série ou lê seu quadrinho, enfim, é aquele fã daquele produto, ele precisa ser valorizado porque ele está há 20 anos fazendo aquilo. Então, eu acho que é muito inteligente da parte dele. Isso em resumo, para quem não entendeu, a Hasbro quer fazer com que nós, fãs hardcore de Power Rangers, continuemos acompanhando as novidades, então vão fazer vários produtos para a gente e pegar aquele seu primo que começou a assistir agora Power Rangers Ninja Steel e conseguir convencer ele de que Power Rangers é uma marca longínqua, que tem muito material para ser consumido e, quem sabe, daqui a 10, 15 anos se tornar um fã tão ativo quanto nós aqui. Outra coisa que a Hasbro falou que, na verdade, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? A Hasbro vai dar continuidade aos quadrinhos da Boom Studios, começando com um novo arco lá em junho na edição de número 40 de Mighty Morphin Power Rangers, 40 edições, que é a saga Necessary Evil, que vai ter o Ranger Branco como protagonista. Olha só, que jogada, hein? E outra novidade bacana dessa declaração é que o Ryan Parrott, que escreve o Go Go Power Rangers, vai assumir agora também Mighty Morphin Power Rangers. O que você achou dessa mudança aí nos quadrinhos? Eu acho que agora Mighty Morphin está em boas mãos. É, mas estava bom antes também, tá? Antes estava bom também, mas agora está em boas mãos. E a gente vai ter a volta também do Daniele de Niccolo, que foi o cara que ilustrou Shattered Grid. Vai sair o ilustrador atual, que é o Simone de Mel, e vai entrar o Daniele de volta para deixar o ar mais parecido com o que aconteceu no arco anterior. Até porque essa nova saga, ela vai mostrar os efeitos de fato de Shattered Grid na linha principal. Porque a gente está tendo agora o Beyond the Grid, né? que é um arco que se passa em outro lugar. E agora a gente vai voltar a partir da edição 40 em junho, né? Vai ter um tempo ainda para chegar junho. E a gente vai saber o que aconteceu com a equipe principal de Mighty Morphin. E eu arrisco dizer que esse Ranger Branco que vai aparecer pode nem ser o Tommy. Eita meu Deus, você vai começar a bagunçar de novo, né? Vai começar a bagunçar de novo, então eu estou ansioso para saber o que vai acontecer nessa nova fase. A terceira declaração foi, assim, bem... Animal. É, bem divertida, bem assim, criando expectativas nos fãs. É que a Hasbro foi questionada sobre E aí, vai ter animação de Power Rangers? Vocês vão fazer alguma coisa para a Netflix? Tá na hora. Tá na hora. E eles disseram que... Eles não disseram nada, mas já deram aí uma dica dizendo que, bom, tudo está na mesa. Todas as opções estão na mesa. Nós estamos estudando. Então, aguardem. O legal é que quando fizeram essa pergunta, Ana, para o Jason Bischoff e as duas outras moças que estavam lá que eu não conheço é que todos os três abriram um sorriso no rosto. Então, eu acho que já está rolando aí nos bastidores uma conversa para sair esse material, até porque como os quadrinhos estão dando muito certo eu acho que isso já passou pela cabeça da Saban antes e agora na cabeça da Hasbro de nós termos uma animação que eu acho que é importante para essa nova fase de Power Rangers. Ele já comentou aqui no canal várias vezes que uma animação é um caminho muito bom para você continuar a expandir o universo. Outra coisa que a Hasbro falou sobre a linha Lightning Collection que é essa linha que já foi revelada, que tem o Lord's Edge, o Ranger Branco, tem o Goldar, tem o Tyler, enfim. É que eles irão fazer enquetes para os fãs escolherem os próximos bonecos. Você acha legal mesmo ou isso é perigoso os fãs escolherem o que vai ser vendido? Eu acho que não. Eu acho que eles confiam no mercado e o mercado norte-americano consome. Então assim, eles estão produzindo ali primeiramente para eles. Então eles vão consumir o que quer que eles escolham e a gente vai consumir de quebra. Eu gostei muito dessa linha para quem gosta da linha SH Figure Arts, que é a linha lá do Japão. Essa linha da Hasbro é tão boa quanto os bonecos estão muito fiéis, muito bem feitos. Para quem já compra o Marvel Legends, por exemplo, vai sentir essa mudança na linha de brinquedos de Power Rangers. A gente sai da Bandai agora para a Hasbro. É uma mudança muito radical. Os brinquedos, os bonecos estão muito diferentes, estão muito bem acabados. Eu acho que a Hasbro realmente está preparada para essa nova fase, tem muito recurso e eu vou comprar todos os bonecos, se eu puder comprar. Meu filho, começa a juntar, hein? Começa a juntar dinheiro. Porque lá está baratinho, mas quando converte, bota o nosso imposto. É, está 19 dólares os bonecos, 20 dólares, né? 19,99. Então, vou torcer para que quando chegar aqui no Brasil, chegue com um preço acessível. Não só para a gente, mas para todo mundo que consome Power Rangers. A última declaração que a gente escolheu separar é sobre Beast Morphers, que estreia no dia 2 de março. Daqui a pouquinho vai estrear Beast Morphers e você vai acompanhar todas as novidades aqui no Mega Power Brasil. Tanto no canal, quanto no podcast Centro de Comando. E a declaração é a seguinte. Perguntaram assim para os três, na hora, por que vocês escolheram Beast Morphers para ser a próxima temporada? E o Jason Bishop, eu vi a entrevista ali. Eu posso falar, eu posso falar isso? Porque essa temporada é muito boa, porque Eagle Burphers é muito bom e a gente queria trazer essa série para ser adaptada. Porque ela é visualmente linda, empolgante e por ser algo totalmente diferente, iria empurrar a marca, como eu posso dizer, para frente, para crescer, enfim. Eu acho que já está fazendo isso, né? A expectativa é muito grande. Eu realmente estou muito animado, eles estão segurando muita coisa ainda na temporada. Eu gosto desse suspense. Um detalhe que fora da declaração da Hasbro, eu tenho acompanhado muito as páginas dos atores, né? E eles estão muito empolgados com a temporada. Eu não tinha visto isso. É, e eu não tinha visto isso nas oito temporadas anteriores. Eles comentaram bastante sobre isso. E o próprio Jason Bishop, que trabalha na Hasbro e trabalha na Saban, comentando muito nas redes sociais. Eu acho assim que os atores estão mais livres até para fazer um buzz sobre a temporada. Tudo era muito escondido antes, né? É, tem isso, mas eu acho que eles realmente estão empolgados. Porque assim, eu já vi o Colby Strong, por exemplo, e a Liana Ramirez quando eles estão lendo algum roteiro. Eles postam nas redes sociais. Caramba! O que foi isso que eu acabei de ler? Isso vai explodir as mentes dos fãs quando eles assistirem. Então eu acho que a Hasbro está seguindo por um caminho interessante. É bom lembrar que a Hasbro tem um formato diferente para vender seus produtos. Eles se preocupam primeiro com a história para depois vender o brinquedo. E isso é importante. É importante contar boas histórias para cativar o público. E aí sim, a gente ter vontade de comprar um boneco, de comprar um Zord, de comprar um almofador. Eu acho que é seu caminho. Gastar dinheiro. Tem que conquistar você primeiro para você gastar o dinheiro, gente. É verdade. Com certeza. E você, o que achou de tudo isso que a Hasbro comentou na Toy Fair? Deixa aqui embaixo qual foi a declaração que te deixou mais empolgado. E não esquece de deixar o seu gostei. Clicar no botão vermelho para se inscrever no canal. Ativar o power sino das notificações. Para toda vez que sair um vídeo nesse modelo aqui, você receber ele imediatamente. E não esquece também de seguir o Mega Power no Instagram. Que a gente está querendo chegar aos 10 mil seguidores por lá. Então, arroba Mega Power Brasil. Não esquece de seguir depois que terminar esse vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja.